Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de chamada da novela Coração Indomável, aqui no canal Novelas e Cia. Nesta segunda, teremos fortes emoções na novela. É que o Otávio não pensa como você, Miguel. Se eu tivesse dinheiro, eu daria a parte dele para ele terminar de dilapidar o pouco que resta. Aposto que for que estava falando mal de mim. Ah, é que eu estava com muita fome. Espera só um minutinho, eu vou ver se consigo alguma coisa para pelo menos cozinhar para a gente comer. Por enquanto, olha, come uma laranja para aguentar a fome enquanto eu vejo isso. Solta, deixa de palhaçada. Você já sabe que eu não gosto que os homens passam isso comigo. Não se faça de difícil que essas batatas valem mais do que um beijo seu. Ah, é? Não, olha, toma, engole todas elas que eu não quero. Toma essas batatas, vai. Não gostaria mais. Solta ela. Parece uma gatinha raivosa. Solta ela, já disse. Coração Indomável Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!